Este é o cérebro humano. Eu sei, eu sei, não parece grande coisa. É até meio nojento, né? Mas pensem nisso. Nós temos 100 bilhões de células dentro desse milagre da evolução. Todas trabalhando como uma. Não, eu não falei errado. Eu não engasguei. São exatamente 100 bilhões. Ah, deve ser a Luna Nova? É a própria. É toda a sua. Opa, espera aí. Não vai se safar tão fácil. Vem pra cá. Não seja tão tímida. Dustin Tambores. Turma, deem as boas-vindas para ela, que veio da ensolarada Califórnia, a nova passageira na nossa viagem da curiosidade Maxine. É Max. O quê? Ninguém me chama de Maxine. É Max. Ah, bom. Bem-vinda a bordo, Max.